Câmeras de segurança da rua Campo Sales, na Madalena, filmaram quando dois homens chegaram de moto. O garupa desce do veículo e vai até o carro onde a vítima estava encostada. Repare que depois de ser atingido pelo primeiro disparo, o homem cai no chão e o assassino continua atirando. A esposa da vítima, que viu a execução, se aproxima do corpo, assim que os criminosos vão embora. De acordo com este homem, que preferiu não se identificar, o homicídio foi praticado por volta das 7 horas da manhã de hoje. No carro onde estava a vítima, é possível ver uma perfuração de tiro e marcas de sangue. Aqui, ninguém sabe o que teria motivado o crime, já que a vítima, identificada como Flávio Martins de Souza, de 33 anos, a princípio não tinha problema com ninguém. Todo mundo gostava dele, todo mundo já fez serviço pra mim, tudinho, fez serviço, não tem bronca nenhuma não, cara bom todo, cara bom todo, bom todo. Só que, só Jesus na causa. Os assassinos ainda não foram identificados. A polícia investiga o caso.